Música Hoje nós vamos falar um pouquinho da história de Eleanor Mas não, não é Eleanor Roosevelt, muito menos Eleanor Rigby Nós vamos falar dela, uma estrela de cinema O carro que virou estrela no filme 60 segundos Música All units, pursuit has entered flood control adjacent to 710 Freeway Where's that air unit? Requesting air unit, same location Air one, we're over to pursuit Suspect traveling southbound at 90 miles an hour Stay with him air one, I'm all over him Suspect has increased speed to 120 Maintain visual air one, 140 miles an hour Do not lose him This is an A-Star, sir, not an Apache 150 160 160 He's gone Gah! Man, this guy can drive What, what? It's probably mostly the car Bom, e depois de ver esse maravilhoso carro Você me pergunta Como alguém poderia ter uma estrela de cinema? Primeiramente, você precisa de um Mustang Fastback 67 E tem que ser um Fastback Cupês e conversíveis não servem Música 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?